Os comerciantes lá do Guanabara, eles estão investindo pesado, sem poder muitas vezes, em sistemas de segurança. Por quê? Os marretador, os mão de macaco, não estão dando sossego. É furto a qualquer hora. Eu fiz o giro hoje lá no Guanabara. Bora ver! Eu tô aqui na Avenida Goiânia. Uma das mais importantes, uma das mais importantes, porque são várias avenidas comerciais aqui na região do Guanabara. Aqui tem de tudo. O pessoal não precisa sair daqui pra se deslocar em outras regiões de Goiânia pra comprar coisas. Aqui tem loja de todo tipo que você pensar. E é justamente por isso, por causa do comércio. Ou melhor, por causa de um problema pelo qual o comércio está passando aqui, que eu vim até a região do Guanabara. O pessoal tá sofrendo com a questão dos furtos. Os mão de macaco estão agindo de tudo quanto é jeito. E ó, não é ser homem não. Homem, mulher, muitas vezes até menores de idade, adolescentes, estão entrando nos comércios, ludibriam ali os vendedores e levam na mão grande. Teve até comércio que fechou, porque não aguentaram as pernas aí da quantidade de furtos. Esse aqui, por exemplo, ó, essa sala que tá em reforma, é porque o comércio que funcionava aí, uma lojinha de celulares, de artigos eletrônicos, acabou fechando por conta da alta quantidade de furtos. Vem comigo aqui que eu quero conversar com os comerciantes aqui da região do Guanabara. Vou passar aqui, ó. São várias lojas. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cada comerciante aqui tem uma história referente ao problema com os furtos. Aqui, por exemplo, essa loja aqui de maquiagens, produtos de beleza, makes, como o pessoal fala aí, tem três anos. Eles não tinham isso aqui não, ó. Câmeras de segurança. Agora, olha a quantidade, ó. Uma, duas, só aqui do lado de fora. O Aguimar vai entrar comigo. E do lado de dentro, são mais quatro. Ali tá o monitor, que elas ficam observando ali tudo que tá acontecendo aqui dentro da loja. A Cláudia vai contar pra gente por que, o que aconteceu que você colocou esses monitores e essas câmeras aqui. Infelizmente, depois de vários e vários roubos, criança, adultos, senhoras, furtando batom, blush, iluminadores, a gente teve que colocar as câmeras. Estamos pagando ainda 10 pagamentos às câmeras. Tivemos que tomar medidas com comércio pequeno. A gente teve que tomar essas medidas, porque são vários furtos durante o dia, furtando todos os tipos de mercadoria, tanto criança, como adulto, como senhoras, furtando a gente. Nós tivemos que tomar essas medidas de colocar as câmeras numa loja pequena como esta. Então, é com muita tristeza que a gente toma essas medidas, porque são vários furtos a todo dia, a toda hora. E nossas colegas também podem compartilhar com vocês, que são comerciantes, lutadoras, guerreiras, que também estão passando pela mesma situação que a gente. Cláudia, vem cá, passa de cá do balcão. A Cláudia tem, trabalhou aí 30 anos na iniciativa privada, e aí de 3 anos pra cá ela resolveu empreender. A loja dela aqui tem um mix muito grande de produtos. E aí uma questão que aí fica mais complicado ainda, porque são produtos muitas vezes, olha só, de embalagens pequenas. E aí, quem vem pra furtar já sabe, muitas vezes vem aqui, olha o preço e tal e tudo, e aí complica mais ainda, fica mais difícil de observar, né? Isso, porque são embalagens muito bem colocadas pelo Branquinho, são embalagens pequenas, que cabem na palma da mão. Então é fácil carregar, só eu e uma funcionária. Então às vezes quando ela tá pro almoço dela, eu estou sozinha na loja, depois das 18h a gente fica sozinha. Então é ver que a gente tá no caixa, estão passando a mercadoria, fica fácil da pessoa levar, porque a gente tá sozinha. Então são comércios pequenos, que é só eu e mais uma funcionária, fica fácil da pessoa levar, enquanto você tá distraída, passando a mercadoria no caixa. Então nessas imagens que a gente colocou aí, o que é que a mulher que veio aqui uma vez, quando não tinha câmeras, levou, e depois ela voltou quando tinha câmeras e as imagens registram. Ó, ela levou esse iluminador aqui, que custa R$ 99,90. Ela não pegou os de 10, ou de 5, ela não levou os baratinhos não. Ela foi no mais caro. Foi no mais caro, o produto mais caro da loja, que eu até sonhei e não consigo pegar, porque eu preciso vender. E depois ela levou esse blanche aqui também, de R$ 59,90. Ela pegou esses dois produtos. E aqui, praticamente todos os comerciantes têm história com o pessoal que tá furtando. Você, por exemplo, vem cá. Como é que você chama? Daiane. Daiane, você tem loja aqui há quanto tempo? Eu tenho há três anos, mas que eu trabalho na Avenida Goiânia há seis anos, e realmente tem aumentado bastante, mais ou menos, acho que deve ter uns 20 a 30 dias. Com um adolescente, mais ou menos de 12 anos, que me roubou a mercadoria, entrou na loja como comprador. Ele simplesmente entrou dentro do provador com uma bermuda, provou a bermuda, deixou o provador fechado e saiu engatinhando igual o bebê. Você também tem loja aqui há quanto tempo também, trabalha no ramo de moda? Mais ou menos uns cinco anos que eu tenho. Loja de quê? De roupa. Tem um de roupa e tem um de calçado. Acontece o mesmo problema que ela tá falando. O pessoal entra, conversa, tem aquele bom papo, você atende bem, e acaba que pegam a roupa, colocam em cima da outra, ou por baixo da blusa de frio, que ele sente um frio na hora desses roubos, coloca por debaixo das blusas de frio e leva... Esse calorzão aqui do Guanabara aqui, sente frio? Sente frio, vem na blusona de frio, e aí coloca por baixo e vai embora, não é o cara de pau, aí quando chega na beirada do caixa ainda fala assim, ah, eu esqueci meu cartão. Já pegou a pessoa aqui vestindo quantas bermudas em cima da outra? Três bermudas. Três? Três bermudas. Cliente em cima, ali do outro vestindo ali, coloca uma por cima da outra e chega no caixa, fica um cozinho por fora, você procura, moça, essa bermuda, você vai levar? Nossa, eu esqueci. Esqueceu que tava vestido com a bermuda? Esqueceu que tava vestido, e o mais incrível que são três peças, né? Uma em cima da outra. Fica até uma coisa engraçada sobre isso. Você já pegou aqui, até foi furtada, e no mesmo dia viu que a pessoa tava usando a sua roupa furtada lá? No mesmo dia. No mesmo dia, na roupa, na festa. Eu já vim até numa festa aqui no Guanabara um dia, pra ver se eu encontrava a pessoa na roupa. Cheia de ódio. Porque você trabalha, trabalha, igual tipo eu trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado. Sol a sol. E se chamar a polícia? Chamar a polícia vai vir, vai dar em nada.